O faro da polícia para encontrar criminoso é impressionante. Basta uma pequena atitude suspeita para os policiais realizarem uma abordagem e comprovar que o indivíduo sim faz parte do mundo do crime. Essa noite, por exemplo, uma equipe da ROCAM fazia patrulhamento lá na região da Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina, quando viram três homens em um veículo. Os policiais encontraram uma arma de fogo e um dos suspeitos disse que usava o revólver do pai para se defender. Só que a polícia também encontrou com ele um celular com restrição de furto. Sabe o que aconteceu? Ele teve de se explicar lá na central de flagrantes. Quem conta essa pra gente é o repórter das madrugadas, o Ponto 50. Policiais militares da ROCAM em serviço ostensivo pela zona sul de Teresina, mais precisamente na Vila Irmã Dulce, avistaram três jovens dentro de um veículo. Então, resolveram realizar uma abordagem de rotina. E com um deles, uma arma de fogo, uma pistola 9mm. Ele teria admitido que a arma estaria sendo utilizada para sua defesa. E também que este armamento seria pertencente ao seu pai, mas ele estaria utilizando. Os militares, então, deram voz de prisão por ele estar utilizando uma arma sem ter porte legal e encaminhou até a central de flagrantes. Outros dois jovens que se encontravam com ele acabaram sendo liberados, pois este homem que está sendo conduzido admitiu que a arma seria dele. Ao pesquisarem os celulares também dos indivíduos envolvidos nessa situação, este mesmo jovem que está com a arma de fogo deu que o aparelho dele possuía restrição de furto e roubo. Agora, este caso será entregue aqui na delegacia de plantão para maiores procedimentos legais em relação à polícia judiciária. O equipo de rocão 03 se contou a repatrulhamento ali na região sul, na Vila Irmã Dulce. O mesmo disse que portava essa arma de fogo apenas para sua segurança, né? Ele já tem passagem pela polícia? Pelo que a gente fez a pesquisa ali, a princípio, não. Ele falou para os senhores como ele conseguiu adquirir esta arma de fogo? Segundo ele, é do pai dele, né? E aí ele portava essa arma de fogo aqui na cintura, em um veículo que o suspeita ali na região sul, na Vila Irmã Dulce. E aí a equipe então avistou os indivíduos e aí foi feita a abordagem e logrando êxito em recuperar essa arma de fogo aqui. E é mais uma que você acompanha pela agência Porta e Porta 50 para a TV. Antena 10. Tá aí. Além de se prejudicar, ainda incrimina o pai, que talvez nem sabe dessa conduta, nem sabe que essa arma está com o filho. Não se sabe nem se isso é realmente verdadeiro, essa versão que ele contou, se essa versão é verdadeira. É claro que ele teve que se explicar para o delegado que estava lá de plantão na central de flagrantes. É mais um registro das noites aqui na nossa capital. A criminalidade é muito forte, é latente, mas a polícia está nas ruas e consegue aí esses flagrantes.